Eu quero te dar um jeito em você. Isso é difícil! Difícil mesmo! Se você tem tempo pra falar, então continua atacando! Nosso tempo tá quase acabando. Me deixa lutar. Que tal isso? Aqui! Vem agora, aqui! Rápidos! Essas coisas estão bem na nossa frente! Eu sei! Estamos sem tempo. Vamos ter que ficar atacando várias vezes! Não acredito que está tão difícil! Mas o que são vocês? Como ficaram tão poderosos? Foi você que subestimou a gente demais! Não subestime o Shinobi! Mola sorte! Isso não vai fugir! Vem aqui! Estou aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! É inútil! Kidori! Vem aqui! Mola sorte! Mola sorte! Eu já tô pronto! Vem aqui! Vem aqui! Muito! Vem ali! Que isso deve dar! Muito! Muito! Vem ali! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Eu já tô! Boa sorte! Vamos! Boa sorte! Que morra! Até mais! Boa sorte! Vamos! Boa sorte! Vamos aqui! Bem! Boa sorte! Até mais! Boa sorte! Você não vai fugir. Boa sorte. Vamos. Vamos. Controle de chão, moção da devastação. Amikaguchi no Kame. Isso deve bastar. Malditos. Naruto, você está pronto? Tá. Sakura, feche! Chegia! Rua! Tchau! Te peguei! Impossível! A mãe de todo Chakra! Perder pra essas criaturas inferiores! Hum... Como devo dizer isso? Minha primeira impressão... ...